Vira sombra, que sabe que tem ele Bora, 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 bora Bora, 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 bora Matheus, vai um braço Ô Matheus, eu vou plantar um qualquer aqui Não se você for chocou com o fogo Puxa né, puxa Aí tomou gostão Pega pra dormir Só quer rovar nas sombras Vai pra dentro da amenda Tudo errado Ainda deu bala. A sorte que o cara não foi calibrado. Eu estou subindo e descendo e tirando bola, pô. Ei, bolão, faz o gol, meu filho. Se mexe, Dedé. Bora, Leôncio. Vai dar marcação, Leôncio. Estão filmando agora. Agora é, mano. Só o nosso militão aí. Agora que me falou, não faz. Teve um chute. Tá com medo. É o senhor, mano. Foi espargada, foi, Lucas. Ele é. Não anda, não dá outra vez. Ei, ei, Gabriel. Onde é a sua? Dominou, dominou. Craca, hein. Meu Deus. Vem, vem, vem. Não, não. Não é a sua, não. Ei. Gira chutando, sem treino. Se rebotar, é de alguém ali, velho. Ok, irmão. Eu estou subindo aqui na hora. Estou com ninguém, não. Estou com ninguém, não. Estou com ninguém. Alguém. Acabou, Juiz, que marcou. Ele tá bom... Agora! Boa! Boa! Calma, Dedé. Calma, Dedé. Eu tenho o fim, mas pode ficar. Alguém. E agora você para, senhor, e faz outro. Faz outro não. Faz outro não. Obrigado.